Há mais ou menos dois anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal dos carros menos roubados no Brasil e foi um vídeo muito polêmico porque eu peguei carros que realmente pouca gente vê na rua. Mas nesse vídeo de hoje aqui vamos falar dos carros menos roubados do Brasil, atualizado agora para 2020 e com mais carros que vocês conhecem. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E antes da gente começar, seria bom falar aqui as regras que eu usei para fazer esse vídeo e você entender perfeitamente. Então recomendo que você acompanhe, tá? Eu usei dados da SUSEP, que é um órgão que regulamenta e fiscaliza as seguradoras aqui no Brasil. E lá eles têm o IVR, que é o Índice de Veículos Roubados, onde você pega ali a quantidade de sinistros e divide pela quantidade dos carros que estão assegurados em cada modelo. E lá você tem uma porcentagem que é o tal do IVR. Mas isso vale apenas para carros com seguro, porque carros sem seguros, ou carros com cooperativa ou proteção veicular que não são fiscalizados pela SUSEP, a gente só conseguiria consultando as secretarias de segurança pública. Infelizmente, as secretarias dos estados aqui no Brasil não fornecem estatísticas públicas divididas por carros e modelos para a gente fazer um vídeo assim. Então, ficaria praticamente impossível, né? Por isso que eu vou usar dados da SUSEP e também escolhi carros aí pelo menos com mil unidades asseguradas, senão o vídeo vai ficar imenso. E também no máximo com IVR de até 0,5%, porque acima disso já são carros mais visados e não são assim pouco roubados, né? E também vou falar no final de carros que eu conheço e mesmo sem seguros aqui, pelo menos no Rio, que são pouco visados. Então, vamos começar. E começando em ordem decrescente, temos o Kia Sportage com IVR de 0,499 em mais de 24 mil veículos expostos e 122 sinistros. E lembrando, não é porque o carro tem o IVR baixo ou pouco visado pela vagabundagem que ele nem sempre vai ter um seguro barato, tá? Isso porque seguradoras também computam o preço das peças em caso de colisão e essas coisas aí. E seguindo, temos o Volkswagen Up com IVR de 0,492%, com mais de 68 mil veículos expostos e 336 sinistros. O Up é um carrinho que tem o IVR baixo e pouco visado pelos bandidos, porque ele não vendeu muito bem e também tem pouca procura de peças desse carro no câmbio negro, ou seja, no mercado ilegal de peças usadas. E seguindo, temos o Renault Clio 0.0 com IVR de 0,462%, com mais de 38 mil veículos expostos e 177 sinistros. E seguindo, temos aí o Belo Fiat Cronos com IVR de 0,489% e mais de 11 mil e 600 unidades expostas e 57 sinistros. Outro caso de IVR baixo porque o carro vende pouco. Para quem não sabe, infelizmente, o Cronos tem vendido bem mal, viu? Agora temos aí o Volkswagen New Beetle, que inclusive já fiz a avaliação dele aqui no canal, e se você não viu, recomendo que veja, tá? Com IVR de 0,458%, em mais de 1.500 unidades expostas e apenas 7 sinistros. Mas um carro também que é até difícil de você ver na rua, né? E que vendeu pouco e que provavelmente tem pouca procura no comércio ilegal de peças usadas. Agora temos aí o Fit Bombado, que é o Honda WR-V, com IVR de 0,442% e mais de 14 mil unidades expostas e 63 sinistros. Seguindo aí a Mitsubishi Pajero, com 0,440% de IVR e quase 40 mil unidades expostas e 176 sinistros. Todo mundo sabe que a Mitsubishi mete a faca no quesito de peças de reposição, né? Então provavelmente a Pajero, mesmo com IVR baixo, tem um seguro salgado, hein? Agora é a vez do SUV de anão, o queridíssimo Renault Kwid, só que não. Com 0,431% de IVR, com quase também 34 mil unidades expostas e apenas 146 sinistros. E logo depois tem o Chevrolet Cruze, com 0,419% de IVR e mais de 82 mil unidades expostas e 344 sinistros. Eu acho que o Cruze nessa categoria aí realmente é o menos roubado, porque, por exemplo, aqui no Rio, Corolla e Civic a vagabundade gosta muito. E agora o Volkswagen Tiguan, com o mesmo IVR do Cruze, de 0,419% e mais de 11 mil e 700 unidades expostas e apenas 49 sinistros. O Nissan Versa também segue aí com 0,412% de IVR e quase 45 mil unidades expostas e apenas 185 sinistros. Temos aí também o Jeep Renegade, que na minha opinião é uma surpresa, porque esse carro vende muito, com 0,408% de IVR e mais de 70 mil unidades expostas e 287 sinistros. E seguindo com o Toyota Etios, com 0,343% de IVR e mais de 134 mil unidades expostas e 460 sinistros. Hoje em dia o Etios é um carro pouco visado pela vagabundagem, até porque também tem vendido muito mal, né gente? Em âmbito nacional, o Nissan Kicks está seguindo aí com 0,306% de IVR e mais de 43 mil unidades asseguradas. Esse carro aí aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, segundo policiais, amigos meus, é muito roubado hoje em dia, porque a vagabundade carioca gosta do Nissan Kicks, viu? E o Nissan March, com 0,305% de IVR e mais de 50 mil unidades expostas e só 153 sinistros. O Nissan March é outro caso atípico de carro que não é visado pela vagabundagem, mas o seguro pode ficar salgado por causa das peças de reposição. Lembrando que seguradoras pegam peças direto da fábrica, ou seja, peças que vêm das concessionárias com nota fiscal. E esse custo é bem salgado, tá? Se você acompanha o canal Tony Mac, sabe do que eu estou falando. Em seguida temos o sedã Volkswagen Virtus, com 0,300% de IVR e quase 17 mil unidades asseguradas e apenas 51 sinistros. Em seguida temos o Renault Captor, com 0,289% de IVR e quase 17 mil unidades expostas e apenas 48 sinistros. Seguindo temos o Toyota Hive 4, aquele belo SUV da Toyota, com 0,255% de IVR e 12.560 unidades expostas e 32 sinistros. E depois veio o Toyota Yaris, com 0,252% de IVR e mais de 17 mil unidades expostas e apenas 44 sinistros. E aqui no Rio de Janeiro o Yaris é pouco roubado e tem um seguro mais caro que o do Virtus, por exemplo, só por causa das peças de reposição. Para você ver que nem sempre o carro menos roubado tem o seguro mais barato, né? E mais um japonês, com o Suzuki Vitara, com 0,243% de IVR e mais de 1.060 unidades expostas e apenas 4 sinistros. E o Mitsubishi SX, que é pouquíssimo roubado, com 0,234% de IVR e mais de 4.200 unidades expostas e apenas 10 sinistros. Outro carro que não vende quase nada e que realmente quase não tem na rua, né? Por isso que é pouco roubado. E o simpático coreano Kia Picanto, com IVR de 0,18% e mais de 9 mil unidades expostas e apenas 20 sinistros. E o simpático Fiat 500, que é pouquíssimo roubado, com IVR baixíssimo de 0,100% e apenas mais de 1.000 unidades expostas e um sinistrinho só. Realmente é um carro que quase você não vê na rua, por isso é pouco roubado, né? E tem também o Toyota Prius, com IVR baixíssimo, de 0,81% de IVR e mais de 2.400 unidades expostas e apenas 2 sinistros. Realmente é um carro que vende pouco, muita gente acha horroroso, é um carro muito caro, que a gente não costuma ver na rua sempre. Por isso que tem esse número baixo de roubos, né? E para fechar o carro menos roubado da nossa lista, é o Chevrolet Equinox, aquele belíssimo SUV médio, com 0,031% de IVR e mais de 3.200 carros expostos e apenas 1 sinistro. Eu acho que você conseguiu sacar a lógica da realidade dos fatos, né? Se o carro é mais vendido, ele vai ser mais exposto e, teoricamente, pode ser mais roubado. E se o carro vende menos, será menos exposto e vai ter um índice de roubo menor, porque tem menos na rua, né? E também o fato de peças, porque o carro, mesmo que tenha o IVR mais baixo, como vários modelos que falei aí no vídeo, como o Equinox e outros carros, não quer dizer que o seguro dele vai ser mais barato. Isso porque o custo de peça no seguro pode ser bastante salgado e você sabe, né? Que o seguro não cobre só roubo e furto e também cobre colisão, perda total e essas coisas aí. Então, as seguradoras usam vários dados para chegarem o valor para você pagar por ano. Agora, vou falar de carros que, segundo o meu conhecimento aqui no Rio de Janeiro, são pouco roubados, mesmo que não sejam assegurados. Então, vamos lá! Ford K baratinha e o Ford K geração 2 vagabundo não gosta mesmo. O Ford Scorsese ZTEC, aquela bombinha que muita gente teve, inclusive eu, também é pouco roubado. O Ford Courier, que é aquela picape, é muito menos roubada que a Saveiro e que a Estrada também. E o Ford Fiesta Chorão e com aquela frente mais quadradinha, também vagabundo não quer saber. Tem também o Toyota Corolla mais antigo, que veio antes do Brad Pitt, que vagabundo não quer de jeito nenhum. Tem também o Ford Focus, em várias gerações, que não é muito roubado. Os Peugeot 206 e 207. O Citroën, que é Sarah Picasso. E tem também o Audi A3 Sedan, que se você comparar o seguro dele com o Toyota Corolla ou Honda Civic, é bem mais baixo, porque também é menos visado. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal, seja como uma curiosidade automotiva, ou quem sabe eu tenha te ajudado, né? E também adoraria falar de carros que não têm seguro e que são menos roubados. Só que o acesso a essas estatísticas, como falei no começo do vídeo, para mim são quase impossíveis. Agora conta para a gente embaixo nos comentários outros carros que vocês acreditam serem roubados ou menos roubados aí na sua cidade. Fala para a gente. Peço também o seu compartilhamento e que você me siga lá no Instagram se você quiser. Peço também o seu like, a sua avaliação, e que você se inscreva no canal caso seja novo por aqui e tenha gostado do conteúdo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E se você também gosta de videogames, clique aqui do meu lado e conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!